O que é 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 Pois sim, não é preciso para mim. Eu preciso fazer um esporte É difícil T fique a 199 O problema nada. Não. Porém. Aqui está ele, você tem que dizer, vamos vermos. Vamos vermos, vamos vermos. Vamos vermos. Vamos vermos. Vamos vermos. Não, 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 não. ... ... ... ... Nós não concordamos em dificuldade Que foi o رásco Mas disse que Jesus Que o senhor Isso foi Que foi Diz 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 Nossa vida que eu lhe socаю Nossa vida que eu deixei Nossa vida que eu deixei